E aí gurizada, tudo tranquilo? Pedro de novo aqui pra mais um vídeo na casa do Alien E no vídeo de hoje eu trago pra vocês PS 2017 Na verdade é a demo desse jogo Que tem lançamento previsto pra 15 de setembro E por se tratar de uma demo A gente sabe muito bem que muita coisa pode mudar até lá Até algumas licenças, cara, podem mudar até lá Então a gente sabe como a coisa é complicada Principalmente nessa guerra de licenças, ok? Só que o mais importa nesse vídeo aqui O que mais importa é se a jogabilidade tá boa Se realmente eles vão entregar uma jogabilidade boa Porque é o que resta pra Konami aqui Em questão de, vamos dizer assim Vamos ser mais duros em salvar o game mesmo Porque a gente sabe que as licenças Não vão ser aquilo tudo, né, cara? Na verdade vai haver trocas de licenças No caso, o Bayern de Munique não virar Mas virar Borussia, cara, entendeu? Esse é o grande lance Então a jogabilidade tem que tá pelo menos boa, ok? Porque querendo ou não a gente usa o option file ali E tenta salvar a nossa gameplay Na questão das licenças Vou escolher dados Eu vou editar os dados aqui Porque eu gosto de jogar Com Este comando aqui Ok? Então tá tudo certo Bom, temos na demo O Atlético de Madrid O Arsenal Que agora ele está licenciado Ele tem uma parceria forte com a Konami aí Só que daí no caso Saiu o Manchester United Era o caso que eu tava falando sobre o Borussia Temos o Borussia Mas não temos o Bayern de Munique Temos o Arsenal Mas não temos o Manchester United, né? É uma pena Continuando Temos o Barcelona, né? Que também tá com uma parceria forte com a Konami Terá o Cap Nou Que eu quero jogar A minha demo Que agora Vou mostrar a demo pra vocês jogando no Cap Nou Acredito que muitas pessoas Fizeram gameplays jogando no Cap Nou, né, cara? Porque é o grande estádio que fazia tempo que tava fora Temos Boca Juniors River Plate, né? Corinthians Sempre, né? Flamengo E as duas seleções seriam Alemanha e França Cara, eu vou com Eu vou mudar um pouco Eu vou com Eu vou ter que ir com o Barcelona Porque eu vou jogar no Cap Nou, né, cara? E vou jogar contra o Arsenal Vamos ver O que tem de uniforme Aqui logo Uniforme São dois uniformes pra cada um O 1 E o 2 do Barça Temos o Arsenal com o amarelo Vou com o Arsenal Vou jogar com o Amarelo Vamos ver quem tá aqui Beleza, aqui tá toda a escalação do Barcelona E toda a escalação do Arsenal Aqui nessa escalação aqui Também é importante lembrar Que alguns jogadores que estão aqui Podem não estar Na versão final Do jogo Devido àquela coisa que eu falei pra vocês Que seria a guerra das licenças, né? Pode ser que não fechem um contrato tal E acabam tendo que sair, ok? E eu acredito que seja na questão dos rostos, né? Mas vamos lá Isso acho que não vai acontecer com o Barcelona Nem com o Arsenal Porque eles estão com uma parceria forte Com o Econômico, como eu já falei Estádio Vai ser no Cap Nou Eu quero mostrar pra vocês o Camp Nou Como é que está Vou jogar de noite Tudo aleatório O clima vai ser bom Vamos ver que é tudo normal Isso aqui não interfere muito O que mais interfere é que A configuração geral também interfere Eu vou jogar 9 minutos Nível de partida eu quero Estrela, né, cara? Eu quero ver se está bom mesmo E bora lá A Konami tem falado muito sobre O lance do passe A jogabilidade Diz que está muito boa Eu quero provar isso agora Porque eu joguei muito o PES 2016 Eu quero entender de fato Se realmente A jogabilidade está boa mesmo Como eles estão falando, né, cara? Eu pretendo fazer mais vídeos da Dema Isso aqui é apenas o primeiro Primeira impressão, assim E vamos lá Começou muito bem, cara Muito bem mesmo Foda Bom, até aí está tudo muito parecido Com o PES 2016 Ó, já começa a dar uma mudada, ó Eu estou sentindo uma mudadinha Está mais suave Vamos dizer assim Claramente o gráfico está melhor Claramente Layout também De como vai ficar Vamos dizer assim O nome A escalação está diferente Olha como você pode perceber Está em um verde esmeralda Ah, o gráfico está foda Como sempre, né, cara? Mas vamos lá Vamos para o gameplay Que o mais importa, cara Eu vou jogar bastante no PES Que eu quero ver realmente Esse lance do Do controle de De realidade, cara Eu não vou falar nada ainda Eu preciso Tirar minhas conclusões aqui É cedo para falar ainda Espera aí Vamos cruzar aqui Olha lá Ô, Messi Muito bom, cara Está legal, cara Está bom A jogabilidade está boa Olha o replay Está um pouco suavizado Não sei se vocês estão percebendo Isso me lembra o PES 2013 Se eu não me engano Ele tinha isso Quando entrava o replay Ele era suavizado Assim para deixar mais legal Assim, mais bonito o jogo Ah, a goleira está mais Está mais ajeitadinha Já estou vendo Olha o vacilo Vamos, Neymar Vamos fazer esse gol aí Neymar Olha o gol Golaço Neymar Cara, olha a goleira Ela está diferente, velho Muito boa A goleira no PES 2016 No PES 15 Era muito ruim Parecia que ela era só largada Dentro do campo ali Parecia que ela estava perdida Ali dentro do campo Agora não Ela está conectada ao gramado Olha o replay suavizado Que eu falei Lá, vacilo do Do Arsenal, hein Olha o que eu falei da goleira Muito bom Ó, aqui apareceu bem O replay suavizado Que eu falei Foda, ó Caixa, hein Caixa Nesse PES 2017 Também vai ter o lance do spray O juiz agora vai ter o spray Só não sei se vai aparecer ele botando spray Eu sei que tem Mas vamos continuar aqui A nossa análise Eu quero fazer mais vídeos Sobre o PES 2017 Quero analisar mais o jogo Quero poder jogar mais Com as seleções Com Eu sei que tem Boca Juniors River Plate também Já mostrei que eu sei que tem Olha o gol aí Bata o meio contra-ataque Já está 1x1, né Mas é bom Eu quero que aconteça bastante gols Nesse jogo aqui Para poder ver Do que se trata esse PES, cara Tão polêmico Quando eu digo polêmico Eu quero dizer Por causa dos lanços das licenças Né, cara A coisa está feia A coisa está feia, cara Eu não gosto muito de fazer vídeo Falando sobre o que virá O que que não tem O que que tem Eu não acho Tão interessante falar sobre isso Porque Falar em cima de rumor É sempre muito chato Vamos esperar confirmar direitinho Aí Para nós ter certeza Do que que vai ser, né A gente que é apaixonado pelo PES Eu sou um apaixonado pelo PES Ó Essa câmera não tinha Fazia tempo que não tinha A câmera por dentro do gol, hein Agora tem Faz Olha, cara Fazia Faz falta essa câmera Porque deixa muito foda o replay Vamos continuar Vou tentar buscar O meu segundo gol aqui Eu estou tentando ser o mais Sincero possível aqui, cara Para poder passar uma impressão Correta, cara Do que que é o O jogo Eu particularmente Estou gostando demais, cara A jogabilidade está muito Muito boa mesmo, cara É impressionante Eu estou me impressionando, cara Está muito boa Olha como os laterais Se adiantam para receber Isso em alguns momentos Do PES 2016 Era complicado Aí já estamos falando De jogabilidade, né, cara Que é como eu falei para vocês É o que a Konami está investindo Porque a guerra das licenças Eu acho que a Konami sempre vai perder Para o Para EA, cara Porque aí é uma Empresa multimilionária Olha lá de novo O Extra Campo também está muito bonito Ah, meu Deus Não vamos perder Tirei Tirei Vamos lá de novo Vai lá, Messi Inteligência artificial Da máquina Parece que está boa também Vamos chuveirar na área Com calma Sem errar o passe O Gramado está muito bom também Cara Está muito boa essa demo E olha que é a demo E eu acho que vai ser Um bom PES Olha lá Olha o passe de letra Do Neymar, cara Olha, de novo Está vacilando o Arsenal Eu não vou cortar nem Uma parte do jogo Quero deixar ele inteiro Olha, vacilo Puta que pariu Isso acontece, né, cara Quem não está acostumado A jogar o jogo novo Acontece esse tipo de coisa Não temos narradores No jogo A demo sempre é assim Sempre é muda Eu ultimamente No pé dos 16 Já estava jogando Com ela em inglês mesmo Para mim não entender O que aquele cara falava Estava muito chato Vamos lá Vamos buscar Que eu já estou meia virada Vamos concentrar Vamos tentar mais um chuveiro Olha lá Olha lá Gol Eles prometem melhorar Os goleiros também Bom Dependendo desse lance aí Está tudo tranquilo, né Vamos testar aqui O escanteio, cara Vamos lá Olha o gol Feito Soares Cara Estou gostando demais Está muito legal Essa demo Como eu falei Estou tentando ser sincero Eu não estou conseguindo Reclamar do jogo Entendeu Não tem como Reclamar Porque está muito Muito bom Olha o replay Suavizado Cara Está muito legal Exatamente como O time Pesa Os M3 Agora eu me lembrei O cara Confusão na área Isso da realidade É o jogo Quando você faz um gol Rola uma confusão na área É Deixar mais real E ele está menos Robotizado Está mais fluido A gameplay Com certeza A Konami vai entregar Um bom Bom pés Na questão da jogabilidade As vezes a gente Fã de pés A gente reclama Da Konami Mas o que acontece É que é muito difícil Tu disputar licenças Com a EA A gente percebe Que a Konami Tenta Fazer Fazer acontecer Porque Cara Esse pés Está muito bom O que falta São as licenças Infelizmente São as licenças Mas a Konami Estivesse cagando Para a gente Ela tiraria No caso O Manchester Perdi o Manchester E não botava Nem o Arsenal Na verdade Mas botou o Arsenal Então isso prova Que ela Tenta entregar O jogo Para a gente As vezes a gente Cai de pau Em cima dela Mas as vezes Não é culpa Da empresa A verdade É essa Talvez a culpa Da Konami Seja Ela não Investir Tanto No pés Talvez Abrir o bolso Para deixar Um pés Mais Foda Com certeza Acho que Teria um retorno Muito maior Mas vamos lá Cara Vamos tentar De novo Chuveiro Olha lá Olha o gol Caramba Cara Seguinte Eu não tinha Jogado a demo A demo ainda E estou jogando Mais ou menos No estilão Lá que eu jogava O pés 2016 Isso me leva A pensar Que ele é Uma melhoria Do pés 2016 Correto Só que Ao mesmo tempo Essa experiência Que eu tenho Do pés 2016 Levada Para o pés 2017 Está deixando A gameplay Muito boa Cara Entendeu Então ele Então isso Me faz pensar Que a coisa Vai dar certo Vamos de novo Os passos Estão muito bons Realmente De fato Podia vacilar De novo Ali Olha isso Puta Que pariu Não Olha como O extracampo Está legal Cara Muito Cara Os replays Estão muito Muito Bonitos Cara Muito Bonitos Cara Está muito Bom jogar Sério Mesmo Está muito Bom jogar Eu quero ver A versão final Do jogo Cara Parece que a gente Vai poder editar Estádios Está faltando Cara Porque os Enéricos Já estavam Andando no saco Já Ninguém Estava mais Desculpa Ó Ó Você viu Essa troca de passe Que eu fiz Está muito rápido Os passes Muito bom A gameplay Está lembrando Um pouco Os velhos tempos Do pass Não Puta Que pariu Golaço Hein A grama Está boa Também Estou louco Para botar A mão Nesse jogo De Aquiles De Setembro Espero que eu consiga Pegar ele Até lá Golaço E eu nunca Eu nunca consigo Postar os vídeos Exatamente No dia Dos lançamentos Porque É como eu falei Para vocês Eu trabalho Então a coisa É mais complicada Mas eu vou postando Ao longo da semana Os vídeos Para dar a minha opinião Sobre O jogo Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou furar Essa Olha aí Era para o Neymar Na verdade Mas foi uma boa troca Vou pegar aqui Peguei Errei Enfiado de bola Que passe Vamos dar um contra-ataque Vamos ver se a gente consegue Esse empate Substituição Eu quero ganhar Cara Quero pelo menos empatar Para não ficar feio Como está bom Troca passe Cara Como está bom Troca passe Ah Ia ser um golaço Ah Se você gosta de jogar No passe Você vai adorar Olha lá Olha lá Ia ser um golaço Cara Ia ser um golaço Lembrando que esse vídeo Apenas A primeira impressão Eu quero fazer Um vídeo analisando um pouco O que eu estou achando Eu quero Poder jogar mais Eu peguei Acabei de terminar o download Já estou gravando aqui Então está me pegando Meio desprevenido aqui O jogo em si Eu quero gravar Quero jogar bastante Para poder fazer uma análise Mais completa aqui Ver o que eu estou achando De fato do jogo Mas logo de primeira Você já não consegue Vamos dizer assim Encontrar tantas falhas O jogo é bom Sabe É um bom jogo de futebol Está com um bom ritmo Não está tão robotizado Isso já é um início Muito bom Cara E também eu quero ver Como é que está o feedback Da galera na internet Cara Ver se realmente eles Estão gostando Se só eu estou achando legal Porque eu sou muito fã Ou de fato O jogo está bom Última chance aqui Vamos lá Vamos tentar Pô Daniel Alves Não deu Quase deu Olha o gol lá Gurizada Esse foi o meu vídeo Da demo Como eu falei para vocês Eu quero fazer um vídeo Analisando Esse foi apenas O meu primeiro contato Com o jogo E olha Eu vou dizer para vocês Que eu gostei Pena que a gente vai perder Algumas licenças Mas em troca Dessas licenças A gente vai Receber outras Olha Isso aqui é uma coisa Interessante também Aqui você pode Pular o replay Eu não sei se tinha isso No PES 2016 Não lembro Mas está muito legal Nesse Pulo de replay Aqui você consegue ver Como Aquele lance que eu falei Do replay suavizado Está muito Muito lindo mesmo Olha a câmera de dentro Bah Muito lindo esse gol Lindo mesmo A gente não pode Voltar para o menu De opções Não temos Você começa direto No menu Para escolher os times Então a gente não sabe Como é que vai ser O layout ali Da entrada Não sabemos ainda Só no dia 15 mesmo Gurizada O vídeo acabou Se você gostou do vídeo Não esqueça De deixar um gostei Se você não é inscrito Por favor se inscreva Se você gostou mais ainda Por favor de vídeo E se ajuda muito Na divulgação do mesmo Fica até no canal E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau